Portugal começou hoje a preparar o encontro frente à Polónia e Escócia para a Liga das Nações. Gonçalo Inácio foi dispensado por lesão e Tiago Araújo, chamado à seleção por Roberto Martínez. A seleção nacional já prepara os jogos frente à Polónia e Escócia. E para o lugar de Gonçalo Inácio foi chamado Tomás Araújo, que já estava a trabalhar com a equipa das esquinas de sub-21 na cidade do futebol. João Palhinha, médio do Bayern de Munique, foi dispensado do treino da seleção nacional desta terça-feira devido a motivos pessoais, mas regressa já amanhã ao treino. A formação das esquinas joga no próximo sábado frente à Polónia, no jogo em Varsóvia e, três dias depois, de fronte à Escócia, em Glasgow. Encontros da terceira e quarta jornadas do Grupo A1 da Liga das Nações. Depois de duas jornadas, Portugal, que venceu por 2-1 nas recepções à Croácia e Escócia, lidera isolado o agrupamento, com seis pontos, contra três dos croatas e da Polónia e, com zero pontos, estão os escoceses. Esta convocatória conta com Ricardo Velho, o primeiro jogador da história do Farense, a ser chamado para a principal seleção lusa e Samuel Costa, do Mallorca. São os estreantes num grupo que conta com os regressos de João Cancelo, Otávio e Francisco Conceição e com a continuidade de Renato Veiga e Trincão. Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final. Portugal, que conquistou, em 2019, a primeira edição da Liga das Nações, ao vencer na final os Países Baixos por um zero no Estádio Dragão, graças a um golo de Gonçalo Guedes.